Enigma do Oriente Enigma do Oriente Para quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver o que você pode esperar Da pessoa que você vai pensar Para essa semana Lembrando a vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho Se inscreva no canal Quero mandar alô pro pessoal de Friburgo Teresópolis, Petrópolis Todo mundo aqui Ligado no canal Enigma do Oriente Alô Niterói Alô Copacabana, Barra, Recreio Todo mundo do Rio de Janeiro tá ligado aqui também E um beijo pra São Paulo Vamos na opção do nosso querido Pai Ogum Vamos lá, de novo Primeira opção Pai Ogum Segunda opção Pai Xangô Pra quem já teve um relacionamento Terceira Mãe Ansan Quarta Santa Sara Pra quem nunca teve relacionamento Não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão comprido Tá bom, pessoal? Desde já Que Pai Ogum Abençoe a vida de quem der like no canal Quem compartilhar esse vídeo Que você possa ter todos os seus desejos Realizados na força do meu Pai Ogum Vamos pra opção número 1 O que você pode esperar Dele ou dela Essa semana Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou O Igor Silva Tudo bem com vocês? É Esse é o canal que mais cresce Enigma do Oriente Vamos ver aqui, pessoal O que você pode esperar dessa pessoa Essa semana Salve meu Pai Ogum Ogum Ye, meu Pai Vamos ver o que você pode esperar Dessa pessoa essa semana Lembrando Que a opção 1 Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa E vamos ver aqui O que essa pessoa sente por você ainda Como essa pessoa está vibrando A energia dela A energia aqui é pra ela Como essa pessoa está vibrando Hoje em relação a você Traz a energia dessa pessoa pra cá Canal Enigma do Oriente Vamos ver, pessoal Como essa pessoa Vai agir essa semana com você O que ela vai fazer Será que ela vai sair Será que ela vai sair da Paradez? Será que essa lesma vai andar? Canal Enigma do Oriente O que você pode esperar dessa pessoa Essa semana? Pra você que escolheu A opção número 1 Do nosso querido Pai Ogum Pessoal Essa semana Vejo essa pessoa Vibrando muito Muito O equilíbrio É Essa pessoa Ela realmente Ela está agindo na razão Está racional Isso traz pra ela Uma responsabilidade Aonde ela sabe Que ela tem que tomar Algum tipo de decisão Na vida dela Essa semana Essa pessoa vibra Você pode esperar Essa pessoa Essa semana Vibrando Tomar algum tipo De decisão É uma pessoa Que Preste bem atenção Que eu vou falar Alguma de vocês Está fazendo algum tipo De oração Simpatia Algum tipo de reza Tá Pra essa pessoa E está mexendo Sim na mente Dessa pessoa Eu vejo essa pessoa Aqui hoje Sentindo medo De te perder Tá É uma pessoa Que está com indecisão E tem sentimento Por você E não para De pensar em você Por causa De alguma Manipulação Espiritual Salve Minhas Macumbeiras De plantão Salve Macumba Bom Tem gente Rezando Fazendo simpatia Tá E está dando Resultado Bom Se você está fazendo Algum tipo de feitiço Coloca no comentário Eu quero saber Quem é você Bom Eu vejo essa pessoa Essa semana Se movimentando Entendeu Essa pessoa Tomando algum tipo De atitude Aonde vai ter Algum tipo de vitória Pra você Eu vejo aqui Gente Essa pessoa Se comunicando Tá Pra maioria das energias Vai haver Uma comunicação Nessa pessoa Você vai ter Uma surpresa Eu vejo Uma vitória Depois de Muita luta Você está Esperando Tá esperando E nada Nada Eu vejo Que você vai ter Uma vitória Essa semana Em relação A essa pessoa Sabe por quê? A carta do mundo Aqui fala De sucesso Fala de uma finalização De um ciclo Ruim E fala De momentos felizes Um novo ciclo Onde você vai ter vitórias Duas cartas De vitória Uma ao lado Da outra Ai Minhas macumbeiras De plantão Aqui eu vejo Que vocês Realmente Tá Vão ter Uma oportunidade De conversar Com essa pessoa Alguma coisa Essa semana Vai acontecer Que vai trazer Alguma coisa Benéfica Para os seus Caminhos Tá Essa semana Aqui a tartaruga Vai dar um sinal De vida Gente Preste bem atenção O que você Pode esperar Essa pessoa Tá pensando Muito em você Tá Mas eu falei Tem muita magia A oração Tem coisas aí Você não sai Do pensamento Dessa pessoa Ela pensa tanto Em você Que chega a sugar A sua energia Tá E vejo Que isso também Vibra Um medo Dela te perder Realmente E vejo Ela com Algum tipo De arrependimento Essa pessoa Pode estar Afastada De você Um ano Dois anos Um mês Dez anos Não importa Você tá Fazendo alguma coisa Ou você fez Alguma coisa Que agora Vai surgir Efeito Tá Eu vejo Essa pessoa Realmente Se comunicando Com você Essa pessoa Aqui Gente Vai querer Uma reconciliação Para a maioria Das energias Para algumas Pessoas Ela vai chegar Como quem Não quer nada Para outras Pessoas Vai ter Um encontro Casual Eu sei Que essa pessoa Aqui Vai se chegar Vai se chegar Aos poucos Entenda Não é reconciliação Essa semana Não Para alguns Pode até ser Estou falando Que essa pessoa Aqui vai se Reaproximar De você As minhas cartas Não mentem Eu acredito Muitas E o melhor Para você Essa pessoa Ainda está Por vim Tá Eu vejo Você tendo Conquista Do que você Pediu Muitas pessoas Aqui estão Fazendo Sem feitiço E com isso Eu vejo Você sendo Atendida Ou atendido Tá bom Eu vejo Você celebrando Eu vejo A paixão No ar E momentos Sexuais Acontecendo Entre vocês Essa pessoa Está muito Apegada De novo Eu posso Garantir Que tem gente Fazendo magia Aqui sim Essa pessoa Está muito Apegada A você Pensa demais Em você E pensa Também Muito No lado Sexual Veja Essa pessoa Realmente Agindo Porque está Com uma paixão Está com você Nos pensamentos Essa pessoa Aqui se comunica Com você Se reaproxima E vai começar Iniciando isso Essa semana Vai ter algum tipo De comunicação Aí Tá Ou alguma notícia Dessa pessoa Você vai saber É isso Que você pode Esperar dela O que ela sente Por você Bom Ela acredita Que você Merece amor Opa A carta Até caiu Ah Feiticeiras A situação Exige que você Tenha fé Não estou falando Vocês estão Fazendo magia Está dando certo Está bonito Está gostoso É isso que importa Se não Vem no amor Vem no tambor Eita Salve O canal Enigma Dorente Salve A minha coruja Bom Vamos lá Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular O whatsapp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De magia Em especialidade Na área Amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo Whatsapp Eu sou Igor Silva De Niterói Para o mundo Alô Japão Aquele abraço Argentina Alemanha Holanda Todo mundo ligado Aqui no canal Enigma do Oriente Quero agradecer A todos vocês Que estão deixando Os comentários Eu leio Todos os comentários Até de algumas Pessoas insanas Que escrevem Coisas que não tem Nada a ver Mas enfim Eu leio Eu leio Porque é respeito A vocês Tá gente Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos para a opção Número 2 Do Pai Xangoa Mentaliza a pessoa E vamos ver O que você pode Esperar dessa pessoa Essa semana Tá bom pessoal Somos do canal Enigma do Oriente O que você pode Esperar Desse ser humano Essa semana Mentaliza a pessoa E vibra boas energias Para que possamos Descobrir O que você pode Esperar dessa pessoa Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 2 Pai Xangoa Mentaliza a pessoa Traz a energia Da pessoa Para cá Quem é de Niterói Quem é minha vizinha Coloca no comentário Quero saber Quem é minha vizinha Quem mora Próxima a Niterói Dá um oi Vamos ver aqui Pessoal Mentaliza aí Vamos ver O que você pode Esperar dessa pessoa Essa semana Tá bom Somos do canal Enigma do Oriente Lembrando que a opção 2 Pai Xangoa É pra quem já teve Algum tipo de relação Com essa pessoa Tá bom Presta atenção Essa cabada de Exu Tem gente que gosta Que eu falei isso Né gente Bom, vamos lá pessoal Quem escolheu a opção 2 De Pai Xangoa Mentaliza aí Vamos ver O que você pode Esperar dessa pessoa Essa semana Então pessoal Presta atenção O que você pode Esperar dessa pessoa Que você trouxe Pra mesa Essa semana Presta atenção Essa pessoa aqui Ela entende Tá Que ela está No caminho certo Ela entende Que vai ter você ainda Mas vai demorar um pouco Por que vai demorar um pouco? Essa pessoa Ela está trabalhando duro Pra superar Algum tipo de obstáculo Que tem na relação De vocês E eu vejo Ela assim que ela Superar esse obstáculo Ela vai se dedicar Totalmente a você Ela quer trazer Uma transformação Pra vida de vocês Muitas pessoas aqui Estão separadas Essa pessoa aqui É uma pessoa que te ama Sabe que errou Existe um arrependimento Essa pessoa aqui Pode ter te traído E ela sofre por isso Que ela sabe Que fez besteira Porque na verdade Você foi a pessoa Que ela sempre amou Você foi a pessoa Que sempre fez tudo Por ela Aqui vai haver Uma reconciliação Tá Mas não é agora Porque tem um período Que é um período Onde essa pessoa Está tendo que passar Por tudo Que ela está passando Pra ela aprender A valorizar um ser humano Pra ela entender Que ela não tem o direito De fazer o que ela fez Com você Tá Então eu vejo Então eu vejo essa pessoa Realmente Passando por uma renovação Na vida dela Para que ela aprenda Realmente A respeitar o ser humano Entendeu No caso A pessoa que ela se relaciona Mas eu vejo que Logo assim Que ela acabar De passar por essa reciclagem Por essa etapa Ela volta Para os seus caminhos Que você faz a diferença Na vida dessa pessoa Essa pessoa aqui É uma pessoa Que realmente De novo Você é uma carta De arrependimento Tem muito amor por você Por isso que ela tem Esse arrependimento E essa possível Separação Realmente Essa pessoa Sentiu bastante Mas eu vejo Que logo Isso será resolvido Eu vejo Essa pessoa Movida pelo desejo Realmente Se comunicando Com você Vai ter uma nova Oportunidade Para vocês Contanto que você Também tire Essa crença limitante Que você tem E pare de dar Ouvido aos outros Você consulente Pare de dar Ouvido aos outros Siga o seu Coração Porque se der errado Você ouviu Você mesmo Se arrependa Pelo que você faz E não pelo que você Deixou de fazer É o que eu falo Isso Aqui vocês vão ter Uma reconciliação Essa relação Vai chegar Ao nível De um outro Relacionamento Duradouro E sério E melhor Do que o anterior Por que? Essa pessoa Te ama Pensa em você Tem sentimento Por você Não fala Porque está passando Por um período Onde ela está Tendo que pagar Tudo que a gente faz A gente paga Então ela está Tendo que pagar O que fez com você Mas logo Ela vai voltar Para a sua vida Transformada Por que? Assim que acabar As cobranças Do caminho Dessa pessoa Ela volta Restaurada Ela volta Uma nova pessoa Aí ela volta Para reconstruir A história dela Ao seu lado Para a Xangô Fazendo justiça Gente Aqui não é brincadeira Não Nessa situação Que para a maioria Das pessoas Vai ganhar uma justiça E o pai Xangô Manda te falar O seguinte Vai pôr Essa pessoa Na sua frente E você vai decidir O que você quer Você vai olhar Nos olhos Dessa pessoa Que te magoou Fez você sofrer A pessoa Que te trouxe dor E você vai olhar Para ela E você vai decidir O que você quer Não é ninguém Por você Você vai decidir Do seu coração O que você quer O pai Xangô Fala Se você quer Essa pessoa Perdoa tudo Esqueça o passado Se você não quer Fale na frente dela Tudo o que você tem No chacra da garganta Aí para falar Né pessoal Aí sim Salve O pai Xangô Justiça Vamos ver O que essa pessoa Sente por você O que ela vibra Por você A medida que a pessoa Está se conhecendo Ela está amando Mais você Por quê? A medida que ela se conhece Ela sabe que errou Com você Sentimentos românticos Aqui diz que Os sentimentos Dessa pessoa São românticos São reais Essa pessoa Realmente Está passando Por um processo De aprendizado Ou seja Na linguagem Dos macomeiros Está apanhando Da espiritualidade Para poder Te dar valor Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Filho de Tranca Rua Filho de Marabó Salve Minha espiritualidade Salve A Dona Maria Padilha A minha mãe Bom gente Esse é o canal Enigma do Oriente Joga o buzo Estarô E baralho cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De magia Especialidade Na área Amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário E também temos A videochamada Que quem faz Adora A videochamada Aquela coisa Onde você olha As cartas Bom Esse é o canal Enigma do Oriente Alô Fernando de Nova Pessoal Eu estou aceitando Convites Para viajar Conhecer Lugares Vamos lá Quem vai me convidar Para onde eu vou Canal Eu estive lá Em Presidente Prudente Fui convidado Fui lá Alô Rafael Aquele abraço Alô Will Eu já chego Fazendo churrasco Já levo carne E vamos de churrasco Opção 3 Da poderosa Inhansã Vamos ver aqui Minha mãe Inhansã Epa Reolhar Vamos ver O que você pode Esperar Dessa pessoa Essa semana Mentaliza Lembrando Que a opção 3 São para pessoas Que nunca Tiveram Nenhum tipo De relacionamento É uma amizade Nova Uma amizade Antiga Aquele negocinho Gostoso Sabe Eita Rapaz Ô mamãe Canal Enigma Do Oriente Vamos ver Energia Dessa pessoa Por você Mentaliza Mentaliza Na verdade Eu quero ir para Bahia Quero mandar Mandar alô Para Mila Macumbeira Lá da Bahia Fala Mila Me abandonou Né Mila Quem for amigo Da Mila Aí na Bahia Salvador Fala comigo Ela me chamava Assim Ô Igor Esse é o canal Enigma Do Oriente É Mila Não é Mila Não Vamos que vamos Pessoal Quero mandar alô Para Tamires Macumbeira De Niterói Elis Também De cara Aí Macumbeira Minha amiga Macumbeira Do Polidense Esse é o canal Enigma Do Oriente Espalha Para todo mundo O canal Enigma Está no ar É Bom Para você Que escolheu Aqui a opção 3 Da Santa Bárbara Minha mãe O que você pode Esperar dessa pessoa Essa semana Pessoal Essa semana Você pode esperar Uma comunicação Dessa pessoa Porque essa pessoa Tem atração Por você Essa pessoa Aqui Ela vai acabar Dizendo tudo Que ela quer Falar E fazer Com você Você vai ficar Até um pouco Assustado Ou assustado Mas você vai Reparar nos gestos O que essa pessoa Quer Essa pessoa É uma pessoa Muito equilibrada Uma pessoa Que sabe o que quer Tá E vocês Tem um relacionamento Assim Muito forte A química Que é muito forte Há muita honestidade Essa pessoa Vai agir Por impossibilidade E vai acabar Te falando Alguma coisa Entendeu Uma pessoa Que está Trabalhando Na sedução Vai Vai querer Alguma coisa Mais Com você Essa semana Eu vejo Vocês Numa sincronia Muito forte Você pensa Nela Ela pensa Em você Aquela coisa Gostosa Sabe Quando você Pensa Numa pessoa Numa pessoa Essa pessoa É uma pessoa Que ela Vigia você Tá Ela procura Saber coisas De você E vejo Que logo Ela vai se declarar Eu vejo Aqui Que vocês Vão ter Uma estabilidade Essa pessoa Já faz planos Pra vocês E vocês Vão ter Algum tipo De momentos Felizes Entendeu O momento Aquele momento Gostoso Aquela coisa Mágica Você vai Estar Celebrando Com essa Pessoa Essa Amizade Inesperada Vai ter Uma compensação Que vai trazer A alegria Merecida Pra ambos Eu vejo Uma harmonia No relacionamento De vocês E vocês Tendo Um envolvimento Gostoso Aquele envolvimento Maravilhoso Entendeu Onde as coisas Vão ter Um caminho Natural Esse Envolvimento Vai ser Natural Quando você For perceber O que está Acontecendo Você já está Envolvido Ou envolvido Aquela harmonia Gostosa Aquela coisa Opa Deixa eu parar Que me empolguei E vejo aqui Um equilíbrio Muito forte Essa pessoa Gente É ciumenta Porém É uma pessoa Que Ela vai Confiar Muito em você E vai mudar Algumas coisas Que você vai Pedir Pra ela mudar Essa semana Essa pessoa Vai estar Coladinha Com você Vejo Eu Aqui Através Dessas Cartas Maravilhosas Muito Desejo Eu vejo Uma comunicação Vejo Essa pessoa Viajando Pra te ver Ou fazendo Ou fazendo Uma viagem Com você Os pensamentos Estão em você E o caminho É um caminho Muito bom É a hora De vocês Sentarem Conversarem E deixarem As coisas Fluir Eu vejo Que o desejo Dessa pessoa É ter realmente Uma concretização Com você É ter Algum compromisso Mais sério Eu vejo O êxito E vejo Realmente A chance Dessa relação Virar um novo Amor Na sua vida Essa pessoa Quer trazer Segurança E estabilidade Pra sua vida Essa pessoa Aqui Tá muito Animada Com você Eita Eita Canal Enigma Do Oriente O que essa Pessoa sente Sentimentos Românticos São reais O que ela sente Por você A situação Exige que você Tenha fé Pode acreditar Que essa pessoa Está sendo real Com você Epa Eoiá Minha Mãe Gente Essa pessoa Te quer Quer fazer um monte De coisinha Com você Quer te assumir Quer estar ao seu lado Que coisa gostosa Canal Enigma Do Oriente Se você achou Que não combina Com você Faça uma consulta Com a sua energia Whatsapp 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De magia Especialidade Na área Amorosa Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Deixe o seu Coração Se você está Gostando Dessa tiragem Grupo De Whatsapp Se você Quer participar Do grupo Do Whatsapp Vários benefícios Para quem Participar Do grupo Do Whatsapp Só chamar Só chamar No Whatsapp Que eu te dou Mais informações Tá bom Canal Enigma Do Oriente Eu sou Igor Silva Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De mandinga Alô Portugal Aquele abraço Alô Japão Alô Lisboa Suécia Suíça Bárbara 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 Lá da Suécia Minha bruxa Através da Santa Sara Através do meu povo cigano E da Cigana Sara Então Eu sou Da Umbanda Oriental O pessoal fala Que que é isso Umbanda Oriental É Nós somos Poucos Mas somos Diferentes Sou da Umbanda Oriental Já falhou um pouco mais de mim Fico até arrepiado Quando eu falo Meu cigano É o cigano Iago A luz que me guia É a luz Do meu povo cigano Querido Que eu tanto amo Salve Falando um pouquinho de mim Vocês perguntam tanto E todos os meus guias São traçados no Oriente Exatamente isso Salve Santa Sara Cali Salve a sua força Salve a sua luz Salve o cigano da boa fé O cigano do Oriente E o cigano do Ocidente Pessoal Opção 4 Da nossa querida Santa Sara O que você pode esperar Dessa pessoa Dessa semana Pra você que nunca Teve nada Com essa pessoa Mentaliza Mentaliza Essa pessoa Traz energia Dessa pessoa Delícia pra cá Canal Enigma do Oriente Gente Sabe por que o canal É bom Gente Não tem nada Inventado É tudo com coração Entendeu Quando você faz as coisas Com amor Tudo flui naturalmente Fica a dica Esse é o segredo O que você pode esperar Dessa pessoa Que você nunca teve nada Essa semana Apego Uma energia de apego Uma energia que a pessoa Não consegue te esquecer Uma energia de início Uma energia de renovação Essa pessoa está na sua vida Pra fazer você Renascer Para o amor Eu vejo você Renovando tudo aquilo Que atrapalhava a sua vida E vejo você Conseguindo Conseguindo realmente Colher o melhor Da sua vida Através dessa Pessoinha aqui Que vai pensar em você Querendo saber tudo De você Querendo conversar Com você Essa pessoa Acredita muito Que é o momento De conversar Pra poder tomar Algum tipo de atitude Essa pessoa Está querendo você De vez Essa pessoa Está com muita clareza Está com muita ambição Eu vejo vitórias Em relação a vocês dois Essa pessoa Quando eu penso em você O coraçãozinho dela Acelera Essa pessoa Está muito focada Determinada A ter um triunfo Com você Eu vejo que Depois dessa conversa As coisas vão ficar Ainda mais gostosas Com você E essa pessoa É uma pessoa Honesta Se você tem dúvida Dessa pessoa Pode Pode esquecer Suas dúvidas Essa pessoa É uma pessoa honesta Vejo ela tomando decisão Uma pessoa lógica Uma pessoa com muita ética Uma pessoa que o desejo dela É trazer uma segurança Uma estabilidade Pra você Eu vejo mensagens positivas Que vão trazer harmonia Pra você Essa semana Relacionada a essa pessoa Eu vejo bons momentos Pra você Essa pessoa Gente Tem um desejo De ter alguma coisa séria Com você Um relacionamento sério A pessoa não veio Pra brincar com você É uma pessoa Que quando ela pensa em você Ela pensa em realização familiar Ela pensa em ter uma chance De um relacionamento sério É o tipo daquela pessoa Que se você falar Quero casar Ela vai casar Quero casar na praia Como é meu sonho Ela vai querer casar na praia É a pessoa realmente É uma pessoa que está disposta A fazer tudo por você Essa pessoa Pra algumas pessoas Ela pode ser até do meu signo De peixes Aquário Ou libra Nunca falei signo aqui Pediram pra falar Eu falei Pra quem não é Esse signo não tem importância O importante é que Essa pessoa aqui É uma pessoa determinada Uma pessoa honesta Uma pessoa forte Uma pessoa que tem desejo por você E a pessoa deseja te envolver Sim na vida dela Essa pessoa vai pensar em você Essa semana Com energia de atitude Uma energia de declaração Uma energia de aproximação maior Tá Essa pessoa sente muita vontade De te falar coisinhas aí Que vai mexer com você Só que ela tem medo de falar E você pisar Porque infelizmente Tem pessoas que quando a gente Se abre demais Ou demonstra muitos sentimentos As pessoas acabam pisando na gente Sabe por quê? O ser humano Não são todos os seres humanos Que estão prontos pra ser valorizados E quando você demonstra um pouquinho a mais A pessoa acha que deve pisar em você Infelizmente Mas essa pessoa aqui O caso dela é diferente Veja que ela vai se arriscar Tá Porque você vale a pena Esse esforço Qual Como essa pessoa O que essa pessoa sente por você? Confia Sua situação exige a fé Essa pessoa tem confiança em você E ela sabe que vale a pena Vale a pena investir em você Porque é a espiritualidade Que está atuando no caminho de vocês Se você gostou dessa tiragem Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo com seus amigos Que compartilhando o vídeo Você ajuda o canal a crescer E o canal crescendo Quem tem mais benefícios São vocês Tá gente Um beijo no coração De todo mundo Que assistiu esse vídeo Até para os não inscritos Tá bom Que a Santa Saracalha E o povo cigano Abençoe a vida de cada um Um beijo Tchau